Fala rapaziada do canal Gamer Extreme, eu sou o Israel e estou de volta aqui com vocês com a nossa câmera do Playstation 5 Finalmente a nossa webcam aí chegou e a gente vai poder trazer lives aí pra vocês direto do Playstation 5 Assim como prometido, rapaziada foi complicado o transporte da câmera, mas finalmente aí chegou Estamos com ela em nossas mãos aqui, toda fechadinha e bem embaladinha aqui E a gente vai fazer um unbox barra review aí pra vocês, tudo certinho Espero que vocês gostem, se vocês estão gostando aí do conteúdo que eu estou proporcionando aqui pra vocês no canal Não esquece de deixar o like de vocês que ajuda demais aí o crescimento do canal Se você ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificação pra não perder nada Rapaziada, tem o review completasso aí do nosso Playstation 5 assim que ele chegou na nossa mão Eu vou deixar um cardzinho pra vocês aqui em cima se você tiver interesse Então sem mais enrolações, bora lá pra esse vídeo, roda a vinheta! Então galera, bora lá fazer a abertura aqui da nossa caixinha pra gente ver como é que tá, rapaziada Eu sofri aí com americanas aí com termos de entrega, tá galera? Eles veio pra fazer a entrega 11 horas da noite, foi um transtorno, não tinha ninguém pra receber Porque 11 horas eu acho que não é hora de fazer a entrega na casa de ninguém Mas deu tudo certo e no final a gente conseguiu, chegou aqui A gente vai desembalar ela aqui Sensacional, veio bem embaladinha A caixinha tá lacrada, tá galera, o lacre tá tudo certinho É pesadinha, vamos deixar a nossa caixinha pra cá E olha isso cara, como é que vem aí na nossa caixinha É uma caixinha até consideravelmente grande, tá? As outras webcam que eu peguei era bem menor Então vamos cortar aqui o nosso lacrezinho aqui, ela tá bem lacradinha, tá? Vou cortar aqui com bastante cuidado aqui pra gente não manificar Que eu tenho todas as caixas, todos os equipamentos que eu comprei Eu gosto de guardar as caixinhas, que eu acho muito legal ter aí Pra deixar aí disposições aí no canal que a gente vai crescer o nosso ambiente Olha aquele momento, sabe aquele negócio, aquele sinal de capitalismo Aquele cheiro de capitalismo, quando a gente abre assim o produto que tá lacrado Hum, coisa boa, coisa boa Vamos deixar a nossa caixinha aqui, que por si é muito bonita, muito bem feita, tá? E bora lá conferir galera Olha isso, olha aí pra vocês verem cara Que show de bola Olha, de boa aparência, viu? De boa aparência O que mais que vem aqui dentro da nossa caixa Vem aqui um manualzinho de instrução aqui Falando como que a gente pode usar Que ela é de suporte de cima da tela ali Da parte do... E nada mais, é basicamente isso daí também É um webcam também, não tem muita coisa pra vir aqui dentro também, né? Vamos deixar a nossa caixinha aqui de lado E vamos abrir aqui o pacote da nossa câmera Um pacotinho até bem... Bem embaladinho galera Olha isso, que bacana galera Abrimos aqui, ó Olha, bem muito embalado Vem até com aquele nosso velcro Olha aqui pra vocês verem Que top, nosso símbolo do Playstation aqui na lateral Ela possui aí duas lentes, tá galera? Aqui eu acho que uma é pra desfocar o fundo E a outra pra focar na gente Vem o cabinho aqui de quanto... Ó, dá pra gente colocar em mesa assim também Vamos tirar aqui nosso cabinho Aqui pra gente ver mais ou menos Quantos centímetros vem de cabo aqui E a gente vai... Vamos tirar aqui tudo certinho Espero que venha ter um tanto considerável O cabo é grosso, tá galera? Bem resistente, bem resistente mesmo, tá? Parece até um cabo HDMI Achei bem resistente É um cabo longo, tá? Gostei disso daqui Deve ter mais ou menos um metro e meio de cabo aqui É mais ou menos isso daí mesmo Um metro e meio, um metro e oitenta de cabo Porque olha aqui pra vocês verem, ó Estão vendo aí, ó É bem comprido Vai direto na nossa entrada aí USB E pelo jeito aqui é 3.0, né? Que é padrãozinho azul A não ser que seja só um enfeite Mas eu acho que é isso aí Ela possui aqui uma cava aqui em cima Pra gente colocar aqui no suporte ali Pra colocar na tela do nosso... Na nossa tela do nosso setup Em cima da sua TV Ou até mesmo no seu monitor Tem uma borrachinha de proteção aqui Bem bacana também Achei muito legal Parece muito ali com a aparência do nosso Playstation, tá galera? Vocês podem ver aí, ó Que ela tem aquela mesma aba branca No conteúdo preto Achei de boa aparência, muito legal E a gente vai ligar ela ali agora Pra nós fazer os testes ali Tudo certinho E aí eu volto com tudo montado Pra gente ver como é que ela vai ficar ali na prática Então rapaziada Com a nossa câmera aqui já devidamente instalada Vocês estão vendo ela lá em cima do nosso monitor A gente já fez a instalação Pode ser em qualquer saída USB-A do seu Playstation 5 A gente vai fazer uma calibragem rápida aqui Tá pra vocês verem aqui, ó Vem em configurações Aí vocês vêm aqui, ó Em configurações de acessório Você vai vir aqui em câmera Ajuste da câmera HD E vai colocar pra aí Ela vai pedir pra você se posicionar A gente vem aqui Vem no meio E vem aqui no cantinho Espera ela captar tudo certinho Sua câmera está ajustada, tá galera? Aí esse daqui eu acho que Acredito eu que seja pra câmera do Playstation 4, tá? Aquela outra câmera A gente já fez o ajuste na nossa câmera A gente vai fazer as calibragens agora aqui Em capturas e transmissões Vocês vão vir aqui em transmissões Vai deixar aqui a qualidade da sua transmissão A 1080, 60 Se você tiver uma internet boa Que vai rodar super bem Aqui na parte do áudio Você deixa incluir o bate-papo E aqui na nossa câmera Olha a gente lá A gente já tá ali A gente pode fazer a nossa calibragem 100% por ali, tá galera? A gente vem aqui, ó Tamanho A gente deixou aqui no tamanho grande Mas legal fica no tamanho médio, tá? Se deixar muito grande lá Ela ocupa muito espaço da sua tela Aqui o recorte também Vai ter todas as opções, ó Circular A gente fica ali num círculo A gente bota aqui no quadrado Que é o que eu mais uso É o que eu acho mais interessante Essa daqui Eu acho que é a mais legalzinha aí Pra gente usar A gente deixa também Nesse módulo aqui, ó Eu também Eu não acho legal Sinceramente mesmo Eu isso ali não acho legal Esse daqui Ele vai fazer um chroma sozinho Tá vendo, galera? Ele vai tirar em volta, ó A gente vai aparecer só a gente Depois ele some Ele a beirada também É tipo um chroma key E também tem a chroma key aqui Que daí você precisa Estão vendo ali, ó Que tá no celular Ele deu Tem uns pontos que ele não dá chroma key Por quê? A gente precisa, ó Pra vocês verem que sumiu A gente precisa realmente De um fundo verde Pra isso daqui funcionar super bem Tá? Fora isso daí Não vai dar certo Eu vou deixar aqui no modo quadradinho Tão vendo lá? A gente ficou perfeitinho, cara A câmera ela foca a gente certinho A gente pode inverter os polos aqui Tá vendo, ó Vamos lá pro outro lado Ficou invertido A gente tá em inversão Aqui também Efeitos A gente pode botar efeitos Na nossa câmera Como se fosse um quadro de aquella, né Digamos assim Pixelizado Olha lá pra vocês verem Que a gente ficou pixelizado Linhas verticais Que é tipo antigo, ó Tem também esse modo aqui Também que é bem interessante Esse modo aqui A gente ficou meio dark Alguma coisa meio sombria E esse daqui Que é preto e branco Fechou, galerinha? A gente vai deixar nenhum Porque eu acho que tá tudo certo A gente pode aumentar o brilho Ou diminuir o brilho Isso vai depender aí Da necessidade de cada um, tá Da iluminação do ambiente A gente pode colocar mais contraste ali também E a gente pode deixar mais transparente A nossa câmera Vocês podem ver que dependendo Do nível de transparência A câmera até some E isso vai ficar meio transparente Lá na nossa transmissão também Se você colocar aí a sua câmera Tudo certinho Igual a gente colocou central ali em cima Tão vendo lá E você ficar de lado assim, ó Olha aqui pra vocês verem A gente ficou de lado A gente vem aqui e foca o rosto Ele vai focar o rosto da gente É muito interessante isso aqui, galera É muito legal mesmo O que a câmera do Playstation 5 vai propor ali pra gente Se você não quiser mais nada Quiser refazer as configurações Você pode vir aqui E refazer a configuração padrão aqui Aí você vem aqui de novo Habilita a sua câmera novamente Você vai ver que ele vai pegar todo o seu espaço Aí você vem aqui e foca o seu rosto Tá vendo lá que a gente focou o rosto da gente A gente vem aqui e muda aqui o tamanho pra médio E vai colocar aqui o quadrado Tá vendo lá que focou muito o rosto da gente Vamos tentar refocar aqui pra ver se a gente puxa um pouquinho mais pra trás Focou mais hein do rosto Aí só fica o rosto da gente aparecendo ali, galera Então a estratégia seria fazer assim Você vem aqui e reinicia como padrão Vem aqui e habilita a sua câmera Vem aqui e habilita como médio Aí a máscara você coloca no quadrado Aí sim você vai focalizar Aí isto A gente tá ali com a nossa câmera focada na gente Vou colocar aqui grande Pequeno E é isso aí ó Conseguimos deixar do jeito que a gente queria Aparecer um pouquinho mais aí Agora vamos lá pra parte de transmissões aí pra vocês verem Eu vou voltar tudo aqui A gente vai ao primeiro jogo que a gente já tava jogando aqui mesmo Vamos dar um play aqui E é muito fácil galera Com este botãozinho aqui ó De captura aí do seu Playstation No seu controle Você vai dar um clique nele Ele vai abrir aquela barra ali Que vocês estão vendo ali embaixo Olha pra vocês verem como que é bem simples Vocês vêm aqui em transmissão Tá galera? Transmissão Aqui você pode renomear aqui A gente vai deixar como Spider-Man Porque a gente tá fazendo live pra vocês de Spider-Man A gente pode reconfigurar aqui E a gente pode configurar a nossa live diretamente por aqui ó Opções de transmissão Exibir câmera Exibir bate-papo Exibir atividades Tá? Que seria daí Quando alguém entrar na live Ela vai aparecer ali Sobreposição A gente vai deixar lá em cima Que daí você pode escolher o lado aqui Igual vocês estão vendo aqui ó Inferior direito Central A gente preferiu superior direito Tá? Toda vez que entrar alguém na sua live Vocês vão ver ali Que vai aparecer um númerozinho ali O quanto as pessoas estão vendo aí a sua live Incluir o áudio do bate-papo E a qualidade Tá bom galera? Aqui vocês conseguem calibrar tudo antes de começar a sua live Renomeou tudo certinho Se você quer fazer um teste primeiro Igual a gente aqui A gente vai deixar no privado E olha pra vocês como Ver como que é muito fácil A gente vai dar um play aqui Vai vendo A gente deu um play aqui Tá vendo a gente lá no cantinho Lá no cantinho A gente tamo ali A gente pode reposicionar Na onde a gente quer o nosso quadrado Olha pra vocês Vê que interessantíssimo E muito simples Cara Qualquer um pode fazer Aí sua transmissão Direto pro YouTube Ou pra Twitter Aí Basta você ter a sua conta Autorizada aí A fazer lives Tá? Vamos deixar aqui superior E demos play Galera Estamos ao vivo Estamos ao vivo No caso Privado Tá? A gente tá privado Mas a gente já está online Ali no YouTube Olha aqui pra vocês Vê aqui Que a gente já está em transmissão Você pode vir aqui A gente já tá transmitindo A 35 segundos E a gente está online Não tem ninguém assistindo Porque agora está privado A nossa transmissão Mas é isso aí Só você dar seu play Aqui ó E você pode divertir aí Galera Jogar aí com a galera Pode fazer sua transmissão Participar aí com a rapaziada Pode botar mais alguém Pra participar junto Muito simples Muito simples De verdade galera Realmente eu achei assim Fantástico o serviço Com o Playstation 5 Proporciona pra você Fazer sua transmissão Realmente é muito simples Não tem erro Se você seguir esse vídeo Passo a passo Você vai ver ali Que você vai fazer ali Sua transmissão rapidamente Na caldo jogo Fechou galerinha Aí ó Estamos transmitindo aqui Call of Duty Black Ops Aí A gente está fazendo aqui Modo História Olha aí pra vocês Vê que interessante Muito legal mesmo Espero que vocês tenham gostado Porque não tem segredo Absolutamente nenhum E você quer fazer ali Parar a sua transmissão Já despediu de todo mundo Você pega Vem aqui de novo No seu controle Clica aqui no seu botãozinho De captura Vai em configurações De transmissão ali E interromper sua transmissão Você deseja interromper? Sim! Galera Já encerramos a nossa transmissão O YouTube já vai entender Que a gente já fez Nossa transmissão E vai gravar a sua transmissão Aí pra uma próxima vez Ou pra galera ver depois É muito simples E muito rápido Eu achei sensacional Espero ter ajudado vocês Então rapaziada Esse daí foi a nossa Essa câmera do Playstation 5 Sensacional Pra você fazer a sua live Pode comprar Adquirir aí Se você tem seu Playstation 5 E vai fazer um streamer Que ela vai super bem Eu não sei se ela funciona Em outros equipamentos Não foi essa finalidade Também aqui Da gente ter comprado ela Mas pra isso Que a gente vai Tá fazendo aqui A gente já tá trazendo live Pra vocês E tá 100% Show de bola Aí Tô gostando demais Eu paguei 299 reais Nela E muito bem paga Uma câmera que realmente Vale ali Se a gente tivesse O Chroma Key Um espaço maior Com a tela verde Atrás Garanto pra vocês Que ela ia também Fazer ali O Chroma Key 100% também Espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Se eu deixei passar Alguma coisa Deixa nos comentários Que a gente vai ter Todo o prazer do mundo Em ajudar você Rapaziada Se vocês gostaram Do vídeo E estão gostando Do conteúdo Que eu tô proporcionando Aqui pra vocês Não esquece De deixar o like De vocês Que ajuda demais Aí mesmo O crescimento do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve Faça parte desse canal Que está em crescimento É um prazer Ter você por aqui Rapaziada Se você tem aquele colega Que também Quer fazer aí Uma transmissão E não sabia da câmera Ou até mesmo Tinha dúvida Compartilhe esse vídeo Com ele Ele já vai ficar Por dentro aí Do que a câmera Do Playstation 5 Proporciona E pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima live E até o próximo vídeo Fui